Olá, meu nome é Mara Mionic e quero dar boas-vindas a todos vocês! Muito obrigada! Que prazer ter você aqui comigo, querido educador! Você, professor, você que ama ensinar a Palavra de Deus aos pequeninos, pai, mãe, tio, tia, você que gosta de ensinar a Palavra de Deus. Antes de começar, já sempre peça, deixa aqui tua curtidinha, se inscreve no canal e aciona o sininho pra receber as notificações do YouTube. Quer deixar comentário? Deixa aqui embaixo e compartilha. Estamos falando de Jesus! Jesus é luz! É isso mesmo! Estamos mais uma vez falando de Jesus! Por quê? Porque a mensagem do Evangelho é que ela tem que ser cristocêntrica, tem que apontar pra Jesus o tempo todo. E essa mensagem é pro começo do ano! Estamos aí nesse desafio de voltar tanta coisa e as crianças devem estar muito inseguras. Sim! Nós nos deparamos inseguros, né? Com o futuro. Então temos que levar a mensagem de encorajamento. E essa mensagem fala a respeito dessa luz maravilhosa de Jesus que vai nos guiar durante todo esse ano. No quê? Nos propósitos de Deus pra todos nós. Vamos lá então! Linda mensagem de encorajamento pro começo do ano! Comece perguntando pras crianças se elas estão na expectativa de como vai ser esse ano. Pergunte pra elas como que você acha que vai ser o ano? O que que vai acontecer durante esse ano? Deixa elas conversarem sobre isso, a roda de conversa, né? Que eu sempre sugiro aqui. Depois diga pra elas. É, tem coisas que nós não sabemos. Porque elas estão ocultas. Escondidas. Mas Jesus, ele quer iluminar o nosso cu. Jesus, ele quer iluminar a nossa vida. Por quê? Porque a gente não pode andar nas trevas. O que que é trevas? É quando a gente não sabe o que fazer. E também as trevas é o quê? Porque a Bíblia muitas vezes coloca as trevas como coisas erradas. Você sabia que a luz acaba com as trevas? É, que legal! A luz acaba com as trevas. Hoje eu quero falar pra vocês da luz. Eu começaria assim, eu faria essa introdução. Daí em seguida eu diria Jesus é a luz. Foi o que ele disse lá no texto de João 8,12. Vamos ler esse texto? Daí você pede pras crianças abrirem as suas Bíblias, tá? E João 8,12. E você diz assim pra elas. Olha, eu trouxe aqui o versículo. Não tá dando pra ler direito, né? Por quê? Porque tá meio escuro. Mas a luz de Jesus ela ilumina. Ilumina o nosso caminho. Então vamos ver essa mensagem que tava aqui escondida e agora a luz iluminou. Essa mensagem fala de Jesus. Jesus disse Eu sou a luz do mundo. Jesus, Jesus é a luz do mundo. Daí Jesus continuou dizendo Quem me segue nunca andará em trevas Mas terá a luz da vida. João 8,12. Jesus é a luz da vida. Então, o certo, o que a gente deve fazer é andar com Jesus. Pedir pra ele iluminar o nosso caminho. Sabe, amiguinho, sabe, amiguinha? Nesse ano aí que parece que as coisas estão tão difíceis Jesus, ele quer ser a luz que nos guia. Então, estamos no começo do ano e vamos pedir que Jesus, a luz do mundo ilumine. Ilumine o quê? Ah, vou mostrar pra vocês. Então, querido educador, você faz essa memorização de versículo e daí você traz pras crianças quais são as áreas que Jesus quer iluminar na vida dela. Continue dizendo pra eles que Jesus é a luz que ilumina. Então, faça essa dobradurazinha aqui e diz, ó Jesus é a luz que ilumina. ilumina o quê? O meu caminho. Então, nós estamos aqui, ó no começo do ano e a gente tem todo esse ano aí pela frente. Ai, como que vai ser minha escola? Como que vai ser na igreja? Eu vou poder assistir as aulas na igreja? Eu vou ter que assistir online? Como que vai ser? Como que vai ser no começo do ano? Calma, calma. Peça que Jesus ilumine você durante esse seu caminho e vai andando, vai fazendo as coisas. Não fica muito preocupado, não. Porque isso faz mal pra você. Ande, ande, sabendo que Jesus está iluminando o seu caminho. Mas o que mais Jesus quer mostrar além do caminho? É, porque quando está no escuro a gente não consegue achar o caminho. A gente só consegue achar o caminho quando tem a luz. E o que mais Jesus quer iluminar? Jesus quer iluminar os meus passos. Você já andou no escuro? Quando a gente anda no escuro a gente tropeça nas coisas. Então a gente precisa da luz de Jesus pra gente saber aonde a gente põe os pés, né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui tá iluminado. Então Jesus, ele ilumina os nossos pés e guia os nossos passos. A luz de Jesus vai mostrando aonde a gente pode andar. E daí a gente não tropeça. Durante o ano, Jesus, ele vai dizer pra você, ó, agora começou as aulas. Vai, começa a assistir as aulas. Faz a missão. Vai pra igreja. Ora, esses são os passos que Jesus vai iluminando. Ele já mostrou o caminho, ó. O caminho é esse. Ele é o caminho. Segue, segue comigo. E agora ele tá iluminando os passos. E ele também ilumina, sabe o quê? Vamos lá? Os nossos... olhos. Olhos. Por que é importante Jesus iluminar os nossos olhos? Pra que a gente não coloque treva diante dos nossos olhos. É no sentido da gente não assistir coisa que não deve. Ver coisa que não deve. Ver coisa que não deve na internet. ou às vezes ficar só olhando pras coisas ruins. Se a gente for ver, hoje tem muita coisa ruim pra gente olhar, pra gente ver. Mas a gente não deve ficar olhando só pras essas coisas. Pras umas notícias. A gente tem que pedir, Jesus, ilumina meus olhos. Porque apesar de tudo isso, Jesus está operando grandes coisas. Não é verdade? Muito bem! Hoje nós vimos que Jesus é a luz que quer iluminar o nosso caminho. E é assim, querido educador, você termina orando pelas crianças, dizendo pra elas não desanimarem, pra elas seguirem andando. porque Jesus está com elas, iluminando o caminho delas, iluminando no sentido de estar junto, de mostrar o que elas precisam fazer. Como é importante essa mensagem. Termina encorajando as crianças, dizendo, vamos então, vamos caminhar com Jesus, não vamos desanimar, vamos deixar Jesus mostrar o nosso caminho, o caminho que a gente deve seguir, iluminar os nossos passos, iluminar os nossos olhos e a nossa vida. Termine orando com as crianças e continue orando pra Deus ajudá-las, principalmente nesse momento de volta às aulas, porque é muito difícil pra elas, esse tempo está sendo muito difícil, muitas estão desencorajadas. Então, termine dizendo, vamos orar então, pra que Jesus nos ajude, ajude você nesse ano que está começando a você andar pelo caminho com Ele, fazendo todas as coisas, Deus te dirigindo em tudo e assim você termina orando e eu tenho certeza que Deus vai abençoar abundantemente a sua vida, a sua aula, a vida das crianças. Amém? Então, gente, lá no Insta você vai ver mais detalhes de como eu fiz esse versículo, tá? Então, procura lá no Insta, você me segue no Instagram e segue lá, tá lá o videozinho onde eu explico como que eu fiz esse versículo. E aqui na descrição desse vídeo tem como eu fiz essa dobradura, na verdade, eu copiei, eu vi uma pessoa fazendo e adaptei ela. Ela é muito legal e eu tô dando pra você esses desenhos pra você colar. Mas como você faz a dobradura, você entra aqui na descrição do vídeo que você vai aprender como que você faz. Então, eu dou os moldes e daí você entra aqui pra aprender a fazer essa dobradura bonitinha. Muito bom, não é verdade? Era esse o vídeo que eu tinha pra vocês. É essa a mensagem de encorajamento que você deve levar pras suas crianças, ok? Nos vemos no nosso próximo vídeo aqui no canal Mano Melnick. Tchau!